A fidelização em contratos de telefonia foi considerada uma prática legal pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que seja comprovada vantagem para o consumidor. Hoje em dia é quase impossível viver sem ele. O aparelho celular se tornou uma espécie de companheiro inseparável das pessoas. Dá pra ficar sem celular hoje em dia? Não, não dá. Você fica meio fora da rotação da terra. É uma ferramenta de trabalho, pra tudo na verdade. Acho que é impossível hoje você viver sem celular. De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 273 milhões de linhas ativas de telefonia móvel. Para usar os serviços é preciso contratar uma operadora de celular. E na maioria das vezes elas exigem fidelização. Durante muito tempo a exigência causou polêmica e foi considerada abusiva. Mas recentemente o STJ considerou a fidelização em contratos de telefonia uma prática legal. Começou então ter o entendimento pacificado no STJ de que então essa fidelização ela pode ser sim prevista, ela é sim legal, desde que logicamente foi feita essa ressalva de que seja comprovado essa vantagem efetiva para o consumidor. A fidelização obriga o consumidor a permanecer na operadora por um determinado período, em média um ano. Mas o advogado lembra que o cancelamento ainda pode ser feito antes do prazo estabelecido, como em casa.